E mais um capítulo da instabilidade dentro da América do Sul tornou-se público, com o chanceler do governo venezuelano acusando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Chile, Gabriel Boric, de serem agentes do Serviço Secreto Norte-Americano, a CIA. Um fato como esse só nos mostra como anda totalmente quebrado a geopolítica dentro da América Latina, e essa geopolítica passa por sérios riscos com a ditadura de Nicolás Maduro. O governo norte-americano, o governo brasileiro, o governo chileno, entre outros do mundo, vem sofrendo problemas com a Venezuela já há algum tempo, mas depois do pleito eleitoral, ao qual Maduro não mostrou nenhuma comprovação da sua vitória, a situação ficou cada vez mais tensa, a perseguição a opositores aumentou e a ditadura de Nicolás Maduro vem se tornando cada vez mais forte dentro da América Latina, com os Estados Unidos tendo militar preso dentro da Venezuela, militar de operações especiais do West Navy Force, que é o Navy Seal, do Navy Seal Six Team, um suboficial que encontra-se preso juntamente com outros três americanos, mais dois cidadãos espanhóis, cidadão da República Tcheca, entre outros cidadãos que estão acusados de prática de insurgência contra o governo. Nicolás Maduro já fechou o espaço aéreo com o Chile, já acusou a Força Aérea Brasileira de complor com os Estados Unidos, além também de já ter acusado várias outras personalidades políticas ou públicas de participação em complor e também de unidade para retirá-lo do poder. Dessa vez, o chanceler de Maduro diz que o presidente do Brasil não é mais o mesmo depois que deixou a prisão, que hoje ele é um agente da CIA infiltrado dentro da América Latina. Ele diz também o mesmo do presidente chileno Gabriel Boric. Gabriel Boric, que recentemente falou que a Venezuela sofre uma grande ditadura e que Nicolás Maduro é um ditador. Já o Brasil nunca falou nada de Maduro de forma oficial, sempre se mantendo neutro como sempre. Claro, isso não muda nada do que o setor internacional pensa do Brasil e muito menos aumenta o respeito que a Venezuela tem pelo Brasil. Com a Venezuela mantendo as fronteiras com o Brasil severamente militarizada, forçando o Brasil também a aumentar a fiscalização na fronteira, também presenças militares. A situação realmente não é fácil, muitos não conseguem enxergar por onde isso pode terminar em um futuro próximo. Com a Venezuela acusando todo mundo, uma hora ela pode acusar uma nação que não leve isso tanto na área política e pode escalar para a área militar. Sabemos que o mundo hoje é uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. Muitos não conseguem perceber, mas nós que vivemos disso, estudamos isso dia e noite, estamos percebendo a instabilidade aumentando, as acusações aumentando e também quase que uma insanidade geral, não só na América Latina, mas também no Oriente Médio, na Europa e em outros lugares. Então fatos como esse pode sim levar em um futuro próximo a um conflito armado ou um racha de vez dentro da diplomacia na América do Sul e também na América Latina. Muito obrigado e valeu!